Olá meus lisnáticos, olha isso, olha dentro desse bolo, olha que eu estou trazendo para vocês, olha de novo, olha mais um pouco, olha de novo, ai meus lisnáticos, receita de hoje da semana no Lili vai para a cozinha, que é o nosso bolo de morango, como prometido a vocês, bolo de morango diferente, tá bom? Então vem aí os vídeos, o vídeo né, de como fazer os vídeos, o tutorial aí de como eu fiz esse bolo tá bom? Não saiu exatamente como eu queria, porque o bolo solou, mas meus bolos são assim, quando ele não sola, tá? Ele fica fofo demais, mas em compensação, gente, isso aqui, tá uma delícia, ó, enquanto vocês assistem aí o preparo, eu vou comer, tá? Tchau! Bom meus amores, vamos fazer o bolo, eu vou fazer um bolo simples, tá? Já tem receita no canal dele, que é o bolo formigueiro, mas mesmo... E aí 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 Amor Eu vou usar essa forma aqui, tá bom? Ela é assim Ela é assim, pra vocês verem Tá? Então eu vou colocar a nossa misturinha do bolo aqui nessa forma A vasilha é minha Eu nem acabei de gravar ainda, você tá dizendo que a vasilha é sua Porque é minha Se vocês tem criança em casa e sabe que quando acaba Antes de você acabar de fazer o bolo, qual é o que vocês escutam dos seus filhos? A vasilha é minha, você nem acabou ainda Tá bom, mãe Tá bom, mãe Eu pensei quanto é que tá bom Tá, viu? Bom Não, não Mistura pronto Vamos com o nosso bolo para o forno Para assar Até que você enfie um palito, uma faca e ele saia limpo O meu marido tá ali doido pra ligar o som Ele vai esperar Então vamos lá assar o bolo Bom, meninas, meu bolo tá pronto, tá? Firmou um pouquinho, mas tudo bem Bom, eu tirei a tampa, tá? De cima do bolo Botei aqui E aqui tá meu bolo, tá? Ainda tá quente, então Por isso que eu falei que vai ser um bolo diferente, tá? Eu vou cortar aqui Vou deixar mais ou menos um dedo De bolo na lateral Tá? E vou cortar aqui assim, ó Tá bom? E com a colher eu vou tirar esse miolo Não vou cavar muito Porque eu quero deixar a bolo embaixo Tá quente? Vou botar aqui Na minha chique Caracinha Belinha Eu não sei o que é Eu não sei o que é Tem dia que meu bolo fica fofo Tem dia que meu bolo dá certo Eu não sei Realmente o que é que acontece Tá? Vou dar uma raspada aqui, beleza? Só pra poder Estirar aqui assim Eu falei que ia ser um bolo diferente Aqueles pedaços ali Vocês podem deixar pra comer No café da tarde Eu vou fazer outra coisa com ele Bom, meu bolo tá assim, tá? Como eu falei Eu não raspei muito E eu deixo Essa parte aqui assim Pra vocês Tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar Vou pegar não, aliás Eu vou deixar esfriando Mais um pouquinho Porque tá muito quente, tá? E vamos passar Pra parte do recheio Para o recheio Vamos precisar de Uma colher de margarina Tá? Uma colher de sopa de margarina Já vou colocar ela ali Vamos precisar também De uma colher De amido de milho Tá bom? Eu já coloquei aqui na xícara E eu vou dissolver Esse amido de milho Com um pouco de leite, tá? Meio copinho de leite Só pra dissolver o amido Vou dissolver o amido de milho Deixa eu fazer um creme Vou colocar aqui na panela, tá? Vamos precisar também De creme de leite Que vai entrar por último E o morango Que eu fiz a minha calda de morango Desde ontem E já mostrei no vídeo Como é que se faz, tá bom? Que vão ser por último Então vamos lá Meu leite condensado Agora eu vou derramar A caixinha Chega mais um pouquinho, amor Obrigada Vou derramar todo o leite condensado aqui E nem faz nessa cara Que eu não vou lhe dar a caixa Ô mãe Olha a outra caixa que tá lhe então Sem dar todinho Não, a outra caixa Eu vou fazer o mousse de maracujá Fazer vídeo com o mousse de maracujá, né? É Eu tô na semana Da minha dieta Eu tô na semana Do meu aniversário Então eu tô aproveitando bastante Comendo tudo que eu posso Sair da dieta Bom Vamos levar Essa mistura aqui Eu tô lamendo o dedo Ao fogo Quero saber Quem é toda de casa Que não lambe o dedo Vamos levar aqui Essa mistura agora Ao fogo Misturinha ao fogo agora Não pode parar de mexer Como se fosse um brigadeiro Você vai mexer Até engrossar Então quando estiver no ponto Que eu vou tirar aqui do fogo Eu volto com vocês Pronto menina O nosso recheio já tá pronto Tá Quando estiver pronto É assim Que você passa a colher E ele sai da panela Tá Ela tá pronticinho O que eu vou fazer aqui agora Eu vou esperar esfriar Pra poder dar continuidade Ao nosso vídeo Já esfriou um pouquinho Tá E vamos colocar o creme de leite Eu não vou colocar uma caixa De creme de leite Vou colocar meia caixa Tá Mas se vocês quiserem Pode colocar uma caixa Colocar meia caixa De creme de leite E vou misturar Tá O fogo tá apagado Tá Faz tudo isso com o fogo Não precisa ligar mais o fogo Poder fazer isso Mexe bem Topada Amor Tá lá em cima fazendo um serviço Eu tô aqui embaixo fazendo bolo Ele agora me gritou Amor Bom Feito isso aqui Eu vou esperar essa mistura esfriar Tá bom Enquanto ela esfria A gente vai partir Pra cobertura Pronto Bom amorecos Aqui é minha calda Tá E essa calda É maravilhosa Pra poder regar bolo Ou fazer geleia Do jeito que tá aqui Você já pode jogar no fogo Fazer geleia Então eu vou regar o bolo Com essa calda Por isso que eu falei a vocês Que era pra colocar Pouco açúcar Enquanto o nosso Nosso recheio Tá ali esfriando Eu vou regar o bolo Com a calda Tá Então eu vou regar o bolo Todo com a calda E é maravilhoso Gente eu adoro morango Se eu pudesse eu fazer Com o meu bolo de morango Quase todo dia Bolo bem recadinho Tá Eu vou fazer isso também Com o que tá aqui na xícara Aperta Isso vai chamar Formiga Com o que tá na xícara Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou regar O bolo Porque eu preciso jogar Esse Esse morango No nosso recheio Lá que tá esfriando Então Eu vou regar Esse aqui também Porque eu não quero caldo Gosto muito De você Vai sair música No meu vídeo Espero que os dias Dos autorais Não peguem Pronto Tá Eu vou reservar Esse daqui Na geladeira E vou dar continuidade No outro Minhão 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 Não dá pra comer Pra fazer essa cobertura A gente vai precisar de Três colheres De sopa De açúcar Tá Na bateria da gente A gente vai fazer Um chantilly caseiro Hum Chantilly E Três Colheres De margarina Três não É Três colheres E três colheres De sopa De margarina É Tinha que ter Balmilha Mas eu esqueci A balmilha Então a gente vai bater Esses ingredientes Até que ele vire Um creme Tá Bom Você bate Até que ficar Um creme Esbranquiçado Tá bom E firme E agora A gente acrescenta O creme de leite Tá Uma caixinha de creme de leite Gelado O creme dele Deve estar Gelado Tá bom Ou pode ser Ou pode ser Em caixinha Ou pode ser Em lata Mas lembrando Aqui na lata Tem soro Tá Então vocês vão ter Que tirar o soro Do creme de leite Para poder fazer E vamos tornar A batê-lo novamente Bate até ficar cremoso Tá bom Vamos lá Bate até ficar creme de leite Bate até ficar creme de leite Pronto meus amores Chantilly pronto A gente vai levar ele Para a geladeira Deixa lá uns 30 minutinhos Para a gente poder Confeitar o nosso bolo Agora é a parte mais esperada Do nosso recheio Colocar o morango Deixa eu ver se a outra Vem aqui me ajudar Já pegou a câmera Vou comer tudo Vê gente Então vamos lá Meu recheio já está frio Tá E vamos lá Colocar o morango Esqueci de pegar uma colher Essa aqui está chuva de margarina Porque tem Certo Então vamos lá Vou colocar o morango Aqui dentro agora Continuando Se ele não ligar Aqui está de novo Vamos misturar E ele vai ligar A maquita de novo Vamos misturar Nosso morango Aqui no nosso recheio Que a gente fez Tá E ele fica assim Gente Isso aqui eu boto Na geladeira Eu como sozinha Sozinha Ah Se eu não comei primeiro Eu ia fazer um cocada Para vocês Mas o coco acabou Ficando ruim O coco que eu ralei Acabou ficando ruim Mas vamos lá Está aqui essa perdição Bem misturadinha Tá Que delícia Gente E vamos despejar Passo por lá de cá E a panelinha é minha Você disse não Vamos para despejar O nosso recheio Aqui dentro Vamos despejar O nosso recheio Aqui dentro Vou deixar um pouquinho De recheio Que eu vou botar Lá naquele Aquele bolo Que a manjela Aquele bolo É para mim Comer sozinha Não querer mais Sei disso não A gente vai fazer assim Eu vou melar aqui A borda E vai tampar Eu disse que assim É um bolo diferente Agora vou pegar minha tampa Agora que são elas Gente eu reclamo tudo Que meu bolo solo Mas eu adoro bolo solado Sabia? Amo bolo solado Eita Eita Vou tampar Tampou Pronto Bolo não tampado Um pouquinho esturricado Mas aí brasileiro Nunca desiste nunca Mesmo o bolo Tão solado Esturricado A gente vai comer ele Assim mesmo Porque não se desperdiça A comida E eu não desperdiço o bolo Pode estar solado Como for Tá? Bom Vou deixar ele aqui Um pouquinho Enquanto a nossa cobertura Está na geladeira Para a gente voltar E cobrir A paradinha E eu já volto Para cobrir nosso bolo E finalizar o vídeo Até daqui a pouco Bom meninas Vamos para a nossa cobertura Que também deu errado Esse vídeo está todo errado Mas vai assim Me apurrar Porque eu sou dessas O que vai ele ser? Vamos lá Jogar minha cobertura aqui E eu vou enfiar esse bolo Na geladeira Aí você faz o bolo A torta de morango Sem gravar E ela dá super certo Aí você resolve gravar E ela dá errada Coisas da Lili Até o chantilly Que nunca deu errado Deu errado Fazer o que? Está aqui mais um pouquinho Por que deu errado? Não sei Porque ele fez assim Hoje eu vou lhe sacanear A moqueca vai dar errado E o bolo vai dar errado Quer dizer, a moqueca deu certo Que estava gostosa Está aqui meu bolo, né? Pelo menos a gente fez o bolo Fizemos o bolo Tá? Vou colocar os meus Morangos A parte mais gostosa do vídeo É a única coisa que deu certo Óbvio, né? E meus morangos Eles tem uns tamanhos diferenciados Ele é grande Ele é pequeno Ele é enorme Ele é enorme Pequeno Pequeno Médio Aí vem um pequenininho Aí vem um grande Aí vem um tamanho Inventada de morangos da fruta Acho que eu vou botar uma aqui Fazer assim Então esses aqui E os de cá eu vou comer Hum Bom É hein? Bom, meninas Vamos finalizar o vídeo Do nosso Realidade Expectativa Que era pra ficar de um jeito Ficou do outro Mas o importante é que está Gostoso Eu esqueci de pegar O garfo Tô de short, tá? Vamos lá cortar nosso bolo Mostre o bolo Nosso bolo de morango Vamos lá Tá tão bonitinho E eu já vou cortar Fui pegar o garfo Pra comer o bolo Isso aí Ah Oxi Tá doida? É pra cortar o bolo Eu sou desastrada É De família Mas também Vamos lá O importante, gente Não é o desastre Não é dar certo O importante é Tá gostoso Ai Que delícia Olha pra isso aqui Olha pra isso aqui Olha esse recheio caindo Despincando Só pra provocar vocês, meninas Não tá gostoso Fazer assim, ó Porque eu sou dessas E não me pergunte Onde é que tá a dieta A dieta saiu de férias Como eu vou sair também É Tô toda melada Tô tudo melado Tô tudo melado Olha pra isso, ó Olha como tá esse recheio Deixa eu mostrar assim Ó, 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 ó Ó o recheio Ó, ó Ai, Jesus Não pode Tentar dando certo Como eu queria Porque o bolo solou E bolo solado Pra mim é vida Mas Tá bom, gente Tá bom, gente Como eu falei a vocês Não coloquem muito açúcar No bolo Porque o recheio É doce Tá Ó, só mais um pouquinho Ó, ó, ó Ó, ó Nossa, ela pergunta O que é isso São os cachorros Ó a belinha aí Eu te olhando Gente Tá maravilhoso Tá bom Espero que eu tenha gostado Mais um vídeo Da nossa Culinária Da semana E assim O meu Para saber Que é que é O meu O meu O meu Tá bom E Tá aqui O nosso Bolo De morango Como prometido Pra vocês Um bolo diferente Bem recheadinho Tá O próximo eu vou fazer De cor E vou trazer pra vocês Meu bolo prestígio Eu espero que esse Dê certo Então tá aqui Bolo morango Pra vocês Tá E até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Pra quem pediu beijo E fui